Gente, tô com o Fábio Andrade aqui, esse cabra que todo ano, no Natal, ele faz uma campanha no Grupo Democrático, certo? Um Grupo Democrático é um grupo do WhatsApp, certo? Ele arrecada alimentos, arrecada brinquedos pra poder fazer uma criança, uma família feliz. Fábio, eu queria que você falasse sobre esse seu projeto, que já vem há alguns anos aqui em Santa Terezinha. E também pedisse, né, a população que colaborasse, porque colaborar faz parte do bem, né? É isso aí, Henrique, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que estamos aí nessa luta, né? É o quinto Natal Solidário do Grupo Democrático, o qual temos Cláudia aí que nos ajuda, faz parte, nosso amigo Dom Silva, doutor Juliano, Juliana Augusto, enfim, Valdir, Nil, Camila, Verônica, minha esposa. É muito importante, a gente queria poder estar ajudando o ano todo, mas infelizmente a condição não dá, mas dentro das nossas limitações a gente ajuda e esse é um projeto de grande importância na vida daquelas pessoas que mais precisam. E eu iniciei isso há cinco anos, vai fazer atrás, e graças a Deus, deu certo, a população tem abraçado. Esse ano a gente tem recebido várias doações, inclusive em Pix, o qual é divulgado aí todos no grupo, a gente presta conta, tem pessoas que querem se identificar, tem outras que não, a gente respeita. E venho aproveitar aqui o espaço, mais uma vez, para reafirmar esse compromisso e pedir à população de Santa Terezinha, a população de fora também, de outras cidades que têm nos ajudado, os comerciantes de nossa cidade, que abraçam essa causa, essa causa não é minha, não é de rique, é de todos nós, é um trabalho de formiguinha, né? Onde a gente, quem pode dar um quilo, dá um quilo, quem pode dar uma cesta, dá uma cesta, quem não pode dar nada, tá em oração ali, torcendo que dê certo. E estamos aí nessa corrente do bem, peço a todos vocês que puderem nos acompanhar, nos abraçar aí nessa ação, tenha certeza que a gente vai fazer uma família feliz em Natal, uma família sorrir, uma criança sorrir. Então essa é a minha linha, a gente vai seguir sempre assim, fazendo um bem sem olhar aqui. É isso aí, essas foram as palavras dele, Fábio Andrade, que já há cinco anos vem junto com o Grupo Democrático, o Grupo do WhatsApp, fazendo famílias ainda mais felizes aqui no nosso município.